Olha aí pessoal, 30 de março, 7 horas da manhã, Santana do Ipanema A maior cheia da história do Ipanema aqui Presta e ia passar por cima da ponta aqui, da barragem aqui, a BR Já está interditada Ô minha gente, situação de Santana está triste meu irmão Agora não é o Riachão Moxinga não, é o Ipanema Alagando nas casas, eu estou aqui na casa de Dona Bisa, me tremendo todo Na casa de Cláudio de Júnior Alagaram, já alagou tudo meu irmão, está enchendo A rua Manoel Medeiros de Aquino aqui Está um negócio triste meu irmão Eita meu pai eterno Ipanema está derrubando muita casa, na março do Ipanema já cobriu quase todas Ipanema está derrubando muita esperança invasione Tchau, tchau. Tchau, tchau.